Jornal da Manhã Um olhar diferenciado além da informação Apresentação J.R. Vargas Alô Meu irmão Alô Minha irmã Ah que fala J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje Nessa terça-feira onze de dezembro de dois mil e dezoito Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site www ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR Olha ela aí minha gente Marcela Bastos bom dia Bom dia J.R. nossos ouvintes e nossos queridos debatedores Hoje é dia de festa na sua igreja Escreve pra gente Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove Manda o nome do pastor que tá fazendo aniversário hoje O nome da pastora ou da esposa do pastor E do esposo da pastora se eles não forem pastores Muito bem Marcela Bastos nós queremos acolher os pastores com grande alegria E a esses que estão aniversariando Também a sua esposa do pastor Agradecendo a Deus por essas vidas preciosas Louvando a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na vida de todos E hoje de forma especial nós queremos também agradecer a Deus Porque vem aí o nosso grande jogo de futebol beneficente Vamos abençoar instituições carentes que precisam da nossa ajuda Vamos levar os quilos de alimento que isso faz a festa pro ano inteiro E eu tenho impressão, eu tenho impressão que este ano com a graça de Deus Nós vamos bater recorde arrecadando aí bastante alimentos Pra levar pra esse povo que tanto precisa, né Marcela? É isso aí, dois quilos de alimento não perecível Se organiza dia vinte e um de dezembro Sexta-feira da semana que vem A turma vai começar a chegar lá a partir de cinco horas da tarde Você já pode chegar e chegando com calma Fica lá na Avenida Miguel Antônio Fernandes Número setecentos no recreio dos bandeirantes É o clube de futebol do Zico, o CFZ Então se organiza pra você passar esse tempo gostoso com a gente Afinal de contas, o debate noventa e três já vai chegar lá com uma seleção de craques É verdade Nós já temos aí vários, nós temos duas coisas Objetivamente aqui pro nosso querido e amado ouvinte Nós vamos ter um jogo, efetivamente um jogo Com vários pastores nossos debatedores Você pode continuar hoje ainda indicando os nomes Você manda aqui pro nosso WhatsApp Tem um hashtag especial, hashtag seleção debate noventa e três Hashtag seleção debate noventa e três E aí nós vamos aqui buscar isso, procurar, convidar o pastor Que às vezes o pastor, o pastor não pode ir nesse dia E tem gente que não pode ir e assim, também não deve ir, entendeu? Nós temos que ir, né? Porque é futebol, nós respeitamos as individualidades, né? Mas nós temos aí vários craques já confirmados Daí, tem dois aqui à mesa hoje Pode falar, Marcelo Já tem dois craques aqui confirmados Pastor Luciano, pastor Márcio E tem uma craque também A missionária Raquel que vai lá bater o pênalti Vai mandar direto lá Nós temos então para os homens o jogo de futebol E para as meninas este ano, ano que vem vão ter o time Este ano as meninas vão participar de um campeonato de penalidades Então não é brincadeira, estão brincando, não é brincadeira não As meninas vão lá para arrebentar Vão arrebentar Olha, vai ser muito legal E a galera participando com os quilos de alimento CFZ no recreio, o negócio da rua é muito complicado Mas aí, é lá no recreio É, porque a Américas vira para a direita Américas vira para a direita Um campão de futebol maravilhoso Olha, eu tenho impressão, Marcelo Só estamos nós dois no ar Quem estiver falando paralelo não está sendo ouvido Você sabe disso As pessoas, o nosso povo vai participar ativamente disso E nós teremos aí uma grande galera Com uma torcida especialíssima Vibrando conosco Para que a gente tenha aí uma noite muito especial Prepara sua torcida Seus quilos de alimento estão perecíveis Vai para lá, vai ser um tempo especialíssimo Muito bem, minha gente Essa é a noventa e três FM Sempre com você Muito bem, minha gente Olha aqui, ouvinte contando Minha mãe foi contra meu noivado E começou a orar para que não desse certo Em contrapartida, nós sempre orávamos E entendíamos que a mão do senhor estava com a gente Até que tudo começou, J.R. a dar errado E hoje, não estamos mais juntos Deus ouve oração contrária? Se a oração é a chave que move a mão de Deus Devo temer aqueles que oram contra mim? Uma prece pode mudar a vontade de Deus? Como entender que Deus voltou atrás em algo Que eu achei que ele mesmo havia confirmado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes Vamos começar com a nossa menina da mesa Como a gente faz todos os dias Missionária Raquel Lima, muito bom dia Seja igualmente bem-vinda ao nosso debate noventa e três de hoje Que pensa a irmã sobre esse assunto Bom dia, J.R. Bom dia, Marcelo Os demais debatedores, aos ouvintes Então, J.R. Ela fala aqui Que a princípio parece que ela tinha a confirmação de Deus A respeito desse noivado E a mãe não queria Não era de comum acordo Desse relacionamento E depois o relacionamento não dá certo Mas aprendemos que a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável O nosso maior problema O problema do ser humano É confundir muitas das vezes A voz de Deus com a voz do nosso eu Com a voz do nosso querer Então, eu acredito que O desejo dela de fazer dar certo esse relacionamento O desejo dos dois de fazer dar certo Pode ter se confundido com a voz de Deus Eles queriam tanto Que automaticamente Esse é um sinal de Deus Deus está nisso E por não darem certo Acabaram atribuindo isso à oração da mãe Mas eu acredito que É parte de uma decisão própria É decisão dos dois O pastor Márcio Rocha Muito bom dia Seja igualmente bem-vindo ao debate de hoje O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR Bom dia a todos que estão agora nos escutando Aos que estão aqui à mesa conosco JR, eu acho que tem duas coisas que Para mim, completamente diferentes Uma Que não foi a oração da mãe Que deu errado Ponto Não tem isso Mas em contrapartida Existe uma falta de submissão A benção dos pais Que eu particularmente creio Ser de fundamental importância Para que um casamento dê certo Ah, mas deu errado Porque a mãe não abençoa Não Mas eu creio De fundamental importância Que um pai Que uma mãe Concordem com aquilo Porque assim Quando a gente é novinho A gente fica apaixonado Por qualquer coisa Né? Qualquer coisa Ah, a vaquinha Pô, eu estou apaixonado pela vaca Estou apaixonado pelo aquele cavalo E aí Chega o pai e a mãe Olha Eu não vejo Deus nesse negócio Eu não vejo Sabe Eu não tenho paz nisso E a gente ignora Porque enganoso É o coração do homem Existem coisas aqui Que podem ser Que tenham culminado Terminado Para esse Para esse final trágico Mas pode ser que não Então eu acho que Há uma quebra de princípio Porque a Bíblia diz Que a gente tem que honrar pai e mãe E ela não honrou Porque a mãe disse que não queria Mas enquanto a partida Não acabou Porque a mãe orou Ao contrário Eu não creio Eu acho que esse negócio Que crente que orou ao contrário É feiticeiro Não, vai dar errado Eu não vejo Eu não vejo Em lugar nenhum Jesus me ensinando Ora para dar errado Ora para amaldiçoar Eu particularmente Não vejo isso Pastor Luciano Rezes Muito bom dia Seja bem-vindo O que pensa o querido irmão Sobre esse assunto Bom dia Jota Amados debatedores Você que nos ouve Deus nos abençoe Na manhã desse dia Bom, eu estou junto Com os meus amigos Que já falaram aqui Mas eu quero começar A pontuar algumas coisas Primeiro Isso não acabou Porque a adoração da mãe Porque Deus nem ouve Se a gente pegar A premissa Lá de trás De Abraão Quando Deus chama Abraão De uma terra idólatra De um lugar de Deus E vai fazer algo grande Na vida dele Capítulo 12 de Gênesis Deus diz Olha, eu vou abençoar Quem te abençoar E vou amaldiçoar Quem te amaldiçoar O que é isso? Quando a gente está Debaixo da vontade Do princípio de Deus Ele toma o nosso partido Meio que imediatamente E muitas vezes Deus está tomando O nosso partido Sem que Sequer a gente saiba Que ele está tomando Uma pessoa Liberou uma palavra contrária E às vezes a gente não vê Deus agindo Mas ele já agiu Porque isso é promessa Para quem caminha Debaixo Da palavra dele Mais que isso Salmo 91 Quando Moisés Estabelece em Salmo Ele diz Nenhuma praga Chegará à sua tenda Então não adianta Como já falaram Eu também concordo Oração contrária É a mesma coisa Que obra de feitiçaria E não pode persistir Ela não permanece Então esse relacionamento Ao meu ver Ele não deu errado Por causa da oração Contrária da mãe Na verdade A mãe precisa entender Alguns princípios E ela também E a gente vai discorrer O que é oração contrária? O que é oração contrária? Me ajuda a entender Porque é o seguinte Olha Um está orando o seguinte Olha Para que dê certo Certo? Sim E o outro está pedindo Senhor Vontade do senhor Que seja feita Abra os olhos da minha filha A pessoa está orando Dizendo para dar certo Ela acha que ela está certa E a outra pessoa Está pedindo vontade de Deus E tal Também acha que está certa Agora vamos supor Que uma diga o seguinte Senhor Eu peço ao senhor Que esse namoro Não dê certo Que ele não prospere Isso é uma oração contrária? Porque eu acho isso Entendeu? Sabe aquele negócio? Sim O cara diz 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 Olha tem todas as evidências Esse cara é um charlatão Esse senhor Tira ela disso Abre os olhos dela Repreende esse inimigo Tira a cilada Estou dando só exemplos aqui Sim E quem for ouvir No outro lado Pode achar que é uma oração contrária Mas nesse aspecto Nessa linha de pensamento Que você colocou aqui Não é uma oração contrária É pedindo a Deus Que realmente abra os meus olhos Abra os olhos da pessoa Senhor Isso em qualquer situação Não só no namoro Às vezes no negócio Você chega para a esposa Vou abrir uma coisa A esposa diz para você assim Poxa Não estou sentindo de Deus Eu tenho certeza Que a esposa vai falar assim Senhor Se não é da tua vontade Faz cair por terra Faz cessar Tem uma oração Tem uma oração Bíblica Que diz assim Se não for da tua vontade Faz queimar como palha Então não é oração contrária Oração contrária Que eu creio É quando a pessoa Amaldiçoa Isso Vai dar errado Mas não é oração É Praga É uma macumba Que as pessoas acham Que é oração Quem não fizer Vai Se você não vier para o culto Vai te castigar Isso é maldição Vai quebrar a perna Tem um leito Tem uma história de um leito Aí é pentecostal Vai para o leito Vai para o não sei o que Vai enfaixar Então Mas Esse tipo de Esse tipo de oração Que você disse aqui É comum É comum Por exemplo Eu vou dizer por mim Por mim Minha filha Começou a querer namorar um menino E eu disse pra ela Eu disse pra ela Filha Papai acha que não é Pô pai eu quero Eu quero Tá bom Eu como pai fui abençoar Abençoei Mas a minha oração foi Senhor Se não é a tua vontade Se é pra atrapalhar O que o senhor está fazendo Na vida da minha filha Abre os olhos dela E aconteceu Pô eu amaldicei minha filha Não Eu pedi que Deus Descortinasse os olhos dela Que ela não fosse levada Enredada pelo coração dela Que é comum J.R. Eu tiro pro meu exemplo Na minha adolescência Que não faz muito tempo Não sei os demais pastores Aqui da mesa Dois Dois A minha mãe Meu pai Deus levou meu pai Eu tinha 12 anos Então minha mãe pegou Minha adolescência Me casou Enfim Mãe um beijo I love you A oração da minha mãe Eu chegava Mãe tô apaixonada Eu quero namorar fulano É fulano Eu já orei Eu já orei Minha mãe então Continua orando Eu vi uma nuvem Eu vi um algo Sempre tinha um algo E a minha mãe falava assim Então tá Raquel você já orou Eu orei Então continua orando Eu não vejo Deus nisso Não mas mãe eu amo Eu quero namorar Então tá bom Manda ele vir aqui E namorava E a oração da minha mãe Era justamente o que o pastor Márcio falou Senhor abre os olhos Senhor mostra A questão é Se a pessoa Se o ouvinte está disposto A ouvir a voz de Deus A entender os sinais de Deus Eu conheço Muita gente Que não quiser ouvir a voz de Deus Os sinais que Deus Que o próprio Deus nos dá Né Não precisa descer uma nuvem Não precisa de um anjo Não precisa de bola de fogo Camarada não tem caráter No namoro Provavelmente E com certeza Não terá num casamento Enfim É agora O ouvinte fala Aqui né pastor Luciano Sobre a oração contrária Depois fala sobre Se a oração é a chave Que move a mão de Deus É uma pergunta Primeiro Se é mesmo E devo temer aqueles que oram Contra mim Não a gente É o que está fazendo Consoante a vontade de Deus A bíblia diz Pedis e não recebeis Porque pedis mal A gente pede segundo a nossa carne Mas Deus responde segundo a sua vontade Segundo o espírito Então a gente precisa entender algumas coisas Primeiro Oração contrária não funciona Porque a oração contrária Ela tem a ver com uma espécie de maldição A gente libera uma coisa contra Um exemplo Você monta uma empresa Você está trabalhando Cara Essa empresa vai fechar em nome de Jesus Isso é uma oração contrária Isso não vai funcionar Não vai pegar Porque Deus rejeita isso de pronto Aí entra uma crise Pastorzão Nesse momento aí Que o cara escuta isso Passa um pouquinho Entra uma crise Financeira Normal Quem é que tem empresa Que só ganha Ninguém O cara vence o tempo inteiro Não tem problema nenhum Aí quando chega A luta O cara fala assim É aquela oração Aí ele associa isso aí É isso Exatamente Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ô JR Essa situação é muito Muito engraçada Porque você falou Fechou a empresa Colocou na conta de Deus O apóstolo Paulo Ele tem planos De sair para pregar Em um determinado lugar E a Bíblia de forma clara Diz assim Olha O Espírito Santo Não deixou que Paulo Fosse para aquele lugar Existem situações Que realmente Deus Vai fechar a porta Isso Eu creio Eu creio nessa questão Que o pastor Luciano Falou aí Essa oração contrária A gente tem que levar Um monte de considerações O cara por exemplo Abriu uma empresa Deus foi Ajudou o cara A abrir a empresa Pô de Deus Aí o cara Começa a sonegar O cara começa a quebrar O princípio O cara começa a fazer Um monte de coisa Não paga funcionário Etc Aí fechou Caramba Foi Deus Foi Deus Quem 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 Fechou a porta Não é isso O cara quebrou o princípio Aqui Atos capítulo 16 Está escrito E percorrendo a região Fígida do Gálatas Tendo sido impedido Pelo Espírito Santo De pregar a palavra da Ásia Ah O que Paulo Fez está certo Aí diz assim Defrontando Mísia Tentavam ir para Biri Ai meu Deus Birínea Mas o Espírito de Jesus Não o permitiu E tendo contornado Mísia Desceram a trode Então você vê Deus Né Paulo fez um plano Isso Tinha Tinha convicção E estava indo pregar Ele não foi namorar ninguém Era shopping Estava indo pregar Missionário Né Aí Deus falou assim Não é aqui Paulo Não é aqui É em outro lugar O pior é que quando ele vai para outro lugar É açoitado É preso Aí tu faz assim Meu Deus do céu Olha o que Deus fez comigo Mas havia um propósito maior Eu acho que nós temos que ter a sensibilidade De ouvir a voz de Deus A gente tem que ter a sensibilidade De falar Senhor eu tenho planos Porque a Bíblia fala O coração do homem faz planos Senhor eu tenho planos Só pode confirmar isso no meu coração Abre porta Fecha a porta Porque Deus A gente esquece que Deus É Deus que abre Mas é Deus que fecha Eu acho que o mais importante aqui Nessa questão Entre relacionamento De mãe e filha É exatamente o que foi falado No início Pelo pastor Márcio Eu jamais casaria com alguém Sem a bênção dos pais Sem a importância dos pais Da minha noiva Em todo o processo Não é só chegar lá Porque houve uma briga Uma briga Em último instante Tá bom Nós vamos Não não Isso não aconteceria Eu acredito que isso também aconteceu aqui Eu não sei como acabou isso Mas eu acredito que esse cara Olha só A gente não vai casar Sabe por que a gente não vai casar? Porque a gente não tem a bênção dos pais Então Qualquer homem de Deus Qualquer pessoa de bem Não vai dar esse passo Por que ele não vai dar esse passo? Porque ele não vai começar algo Rachando o outro Pastor Luciano Em contrapartida Eu tenho experiência em falar isso Existe também aquele pai Aquela mãe Que o problema não é com o namorado Ou com a namorada É em si o filho Eu te criei pra mim Então a questão não é Com quem você vai namorar É que eu não quero que você namore ninguém E não casa com ninguém Eu criei você pra mim Oh Jesus Aleluia Eu sinto ele aqui Então É sério É por experiência própria Então a questão também tem que falar sobre isso Porque nós temos ouvintes passando por isso Verdade Tem aquele pai Aquela mãe Que criou o filho pra si Então o problema Pode vir O apóstolo Paulo Dizendo Quero casar com a sua filha Não Inimigo Não é você Tem essa questão Eu conheço uma pessoa de perto Que viveu isso Eu tô arrepiada Essa realidade É o ciúme Ou é uma implicância Ou é porque Enfim Tem até coisas financeiras Que é assim É duro da gente imaginar isso Mas é uma verdade Infelizmente A gente tem condições de dizer isso Porque eu já recebi aqui Esse retorno dos nossos ouvintes várias vezes Então existe Pode existir como a irmã diz O motivo errado Quem tá errado Não é o jovem A menina e o rapaz ali Quem tá errado é o pai e a mãe Que não quer que case Porque não quer que case Não é porque não quer que case com ele A desculpa é essa A desculpa é não Não quer que você case com ele Aí vem o próximo Esse também não Esse também não E aí se achar um Que mora no Japão Só minha filha Começa a namorar com ele Se engrenar Ela diz Termina Porque isso não é de Deus Porque quanto mais longe estiver Melhor Mas não é pra ir pra longe É Tem isso E tem aquele também Que tá interessado É no dinheiro Não tem não Não no Brasil É Não aqui não tem gente Esse aí é muito pobre 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 Muito pobre Natal Vim todo mundo aqui pra nossa casa Não dá Não tem jeito Pode acontecer também Não pode? Já aconteceu Já aconteceu Meu Deus Pra quem o senhor tá falando isso? Bom vamos lá minha gente A pergunta agora é o seguinte Deus volta atrás Que é como entender Que Deus voltou atrás Em algo que eu achei Que ele mesmo havia confirmado O erro foi Em achar Que era isso E não era isso Ou Deus volta atrás? O erro foi achar Que Deus estava nesse negócio Sem Deus estar Até porque Deus não prepara Uma pessoa pra outra pessoa Porque senão Quando o casamento Desce errado Foi Deus Na verdade Nós nos preparamos Conjuntamente Pra alcançar um objetivo Eu costumo dizer Em todo casamento Que eu faço A mesma frase E alguns princípios Vão ocorrer Em todas as mensagens Independente delas Primeiro O casamento Quando você decide casar Você diz pra namorada Hoje é tão fácil isso Eu te amo A pessoa não tem a mínima ideia Do que tá dizendo Ela não tem a mínima ideia Do que ela precisa construir Num relacionamento Pra dizer Eu te amo Porque eu te amo Não tem a ver apenas Com o sentimento Mas com uma construção De vida Com uma construção De renúncia Com uma construção De uma série De outras coisas A gente não tá aqui Pra pregar de casamento Então obviamente As pessoas Elas se equivocam muito JR nessa questão Elas imaginam Que aquilo que a carne Dela deseja Tá consoante A vontade de Deus E na verdade Somos nós Nós escolhemos A pessoa que queremos Precisamos da bênção De nossos pais E precisamos trabalhar Pra que isso dê certo Olha, Malaquias 3, 6 Porque eu, o senhor Não mudo Diz a palavra do senhor É a base Pra imutabilidade de Deus Correto? Todo mundo de acordo? Ouvinte contando JR Minha mãe abençoou Meu namoro Mas o mês depois Ela voltou atrás Quem voltou foi a mãe E disse que não iria dar certo Aí eu terminei Três anos depois Eu reencontrei o meu ex Aquele que a minha mãe Havia abençoado E nós Aí nós voltamos a namorar Em dez meses casamos Estamos casados Há 14 anos E muito bem Eu acredito que Quando os pais abençoam E somos obedientes Tudo dá certo Conta aqui Uma de nossas queridas ouvintes É a bíblia É, JR Muita gente Não aqui no Rio não Mas fora do Rio Se apega àquela palavra De Ezequias Quando Deus fala Dá a ordem ao profeta Isaías e fala Vai até ele Diga pra Põe a sua casa em ordem E se apega Ah, mas Deus Ezequias se virou pra parede Orou, clamou E Deus voltou atrás E a questão não é essa A questão é a vontade de Deus Se eu quero a vontade de Deus Se eu desejo a vontade de Deus Porque Ezequias Pede a Deus Que prolongue seus dias de vida Na terra Mas o fruto dele Vivo Foi doloroso O fruto dessa escolha Era no outro contexto E a sua palavra A sua palavra é missionária A sua palavra é muito boa Sabe por quê? Porque ali Deus está tratando Com Ezequias Mas Deus está tratando também Com Isaías O Isaías E o pastor Qualquer um Pastor Missionário Missionária Que for ler esse texto Sim Vou saber O que aconteceu com Isaías Esquecer de Ezequias Vou focar no Isaías O povo só pega essa parte Olha O que Deus tratou com Isaías ali Foi extraordinário Porque Tratou a obediência Tratou a autoridade Tratou a submissão dele Revelou o poder de Deus O que tem de ensinamento Pra gente Nessa Nesse Nesse episódio E o povo só se apega a isso Não, mas Deus volta atrás Ouvir descontando Suas histórias Já passei por isso JR Meus pais também Não queriam meu casamento Na verdade Todos os meus irmãos Meu Deus Ninguém aceitava Até os irmãos E acasou Aí está dizendo Casamento Está sendo uma prova E prova mesmo Porque Fiz uma campanha Pelo meu pai Durante sete dias O que é isso aqui Marcelo Que é outro assunto Que é outro assunto Eu casei Sem a direção De Deus Nós nos apaixonamos Fomos E casamos E hoje eu pago preço Por esse Por esse episódio Eu escuto Muitas pessoas Principalmente As irmãs Orando pra Deus Repreender as orações Contrárias Então tem um povo aí Orando contra Será que a pessoa Jejua contra também Fazer campanha O outro disse Quem está a favor Eu vou jejuar por doze horas Ele ou por treze Eu já ouvi Quatorze Por quinze Falar assim Não importa o preço Eu pago no crédito E no débito Eu tive uma experiência Na igreja Um tempo atrás Já tem alguns anos De uma irmã Que veio pra igreja Se converteu Entre aspas E bom Caminhou Pediu um gabinete Pra mim Falou Pastor Preciso do meu marido De volta Isso e aquilo Me ajudo em oração Porque a mulher Tirou meu marido De casa E aí a gente se compadece Eu aprendi uma grande lição Nessa causa Porque eu não vou mais Falei Se é casada no papel Pergunto tudo agora Naquela época Eu perguntei Eu imaginei Que era esposo dela Marido dela E comecei a orar Jejuar com a irmã Aí Deus falou comigo Pergunte a ela Se o marido é dela Se ela é casada Chamei a irmã Falei Irmã Deus tá me incomodando Com uma coisa Você casou com ele Quanto? Há quanto tempo Você era casado? Não Ele era casado com essa Mas ele saiu E morou comigo Cinco anos Então a irmã é amante Devolve o marido dos outros A senhora que foi A carnuda aí A senhora que era adulta Meu Deus Deus levou o marido de volta Porque tinha uma crente lá Orando e louvado Seja Deus pela vida dele Ah bom Até hoje eu não sei Onde a irmã foi parar Você fez aquela oração Trago o seu marido Em três dias Pra outra Pra outra Entendeu? Então tem gente assim É Essas coisas E ainda tem aqui Um elemento importante Que é o seguinte Os pais abençoaram Houve paz em relação a isso Mas a pessoa Um dos cônjuges Tomou uma decisão errada É isso aí Entendeu? Porque não é só Os pais abençoaram Vai dar certo Também não é isso E outra coisa Os pais podem não abençoar E dá certo Tem que ter um prazo De conversa nisso aqui Que às vezes é Na hora Aquela coisa assim Não foi com a cara dele Porque tem gente que não ajuda É Tem gente que é folgado Futebol clube A pessoa chega Já chega assim Parece meio que dono Entendeu? E outra coisa Tem pai Tão ciumento Tem um amigo meu Que é tão ciumento Aqui na mesa Não tem pai assim não Não, não, não Tão ciumento Tão ciumento Que ele é o primeiro A dar flores O pai Ele é o primeiro A dar flores É o primeiro Ele falou Eu não quero ser o segundo Ah meu Deus Entendeu? Minha filha A primeira pessoa Que te deu flores Você papai Isso Escreve aí Você orou Papai A primeira pessoa Que foi eu Você orou Hoje E Deus guarde a Júlia Tá dito né? Tá dito É isso que eu te digo Irmão Onze horas e vinte e nove Minutos da noventa e três FM Este é o debate noventa e três Com J.R. Varga Na noventa e três FM Come a gente Vários dos nossos Queridos e amados Ouvintes Perguntando Marcela Bassos Onde é que vai ser o futebol Que nós vamos ter aqui Com o nosso time De debatedores A seleção do nosso debate Noventa e três Olha a música Essa música é Ó Essa é pro pessoal antigo É o pessoal mais antigo Aquele shortinho Da Copa de cinquenta e oito Por favor não Camisa rasgadinha Por favor não me aprontem essa Não é uniforme Vai ter uniforme completo Uniforme sensacional Vai ser sensacional Vai ser sensacional Então dia vinte e um de dezembro Que é a próxima sexta-feira Sem cessar agora A outra sexta-feira Nós vamos começar Que horas o jogo? Então o jogo de vocês Começa às seis e meia Dezoito e trinta Dezoito e trinta Mas vocês tem que chegar lá Não, não, não Mas isso é outra coisa Então vamos pro público Pro povo Não vamos pro povo agora Pro povo Cinco e meia Cinco horas É bom porque É arquibancada E não é muito grande É, não é Se for arquibancada Não é muito grande Então tem que chegar cedo Pra tá lá Pra interagir Cantores que já confirmaram aí O Anderson Freire Como é que tá a agenda lá Do Anderson Freire? O Anderson Freire Que eu acho que o Anderson joga Eu já encontrei com o Anderson Correndo Eu já encontrei com o Anderson Não, você não falou com o Anderson Falou com o Anderson Claro que não Mas tem que falar O Anderson mora no Espírito Santo Ué, ué É o que? É o fim do mundo? Tá querendo dizer o que? Que é tão longe Que eu não posso vir aqui Homem canta aqui no Rio de Janeiro Direto aqui Por que não? É bom, já tá Dá uma ligadinha pro Anderson Ó, o Anderson O Anderson tem tamanho pra zagueiro Tem tamanho pra zagueiro E outra coisa Tá fininho Tá fininho Não tá não? Você já viu o zagueiro Não tá fininho não? Tá de preconceito Quem tá falando? Foge não Ele tá fininho, não tá não? A pessoa não tá pura não Ele tá fininho Vamos seguir Né? Vai arrumar a inimizade E aí? Mas e aí? E aí? E aí o que? Que eu já arrumei o zagueiro Seis e meia Seis e meia A abertura O Marido da pastora Carla Zagueiro Edson 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 vai tá lá Elvis Breves Elvis Breves Vai tá no gol Do outro time Do outro time É pra poder interagir Entendeu? A gente manda um jogador nosso Pro outro time Elvis Breves Ficar no gol lá Entendeu? E é a seleção de Debatedores 93 com o resto do planeta Que não é contra o resto do mundo Não pode falar mundo O mundo já não maliga É só crente É só crente O treinador vai ser o Moser Já tinha anunciado isso ou não? O treinador vai ser o Moser E nós vamos ter um treinador especial Para as penalidades máximas aí Com as nossas meninas Vai saber quem vai ser o nosso treinador Vai ser um cara muito bom O goleiro é o Sérgio do Bocage Sensacional Vai arrebentar Vai arrebentar E dos meninos confirmados Os goleiros do pastor Fábio Nunes Fábio muito bom Vamos botar dois no gol? Vamos se dividir, né? Um pouquinho Um pouquinho cada um Quem sabe se eles vão aguentar Porque o Março joga sempre Joga sempre É contra quem que o time vai jogar? Contra um outro time De liderança espiritual Pastores Entendeu? É É É mesmo? Por isso que eu falei Que é contra o resto do planeta Não é contra o resto do mundo Entendeu? Nós vamos ter E ó É um pessoal que joga muito bem Joga muito bem Eu já joguei contra esse time várias vezes Entendeu? Eu já apanhei muito Os irmãos lá Os irmãos batem Verdade Eu também Eu tô olhando pra ele Ah meu Deus do céu Todo ano eu vou Todo ano eu vou Todo ano eu vou Quem vai apitar o jogo é o índio O índio? O índio O índio O treinador Hábito de futebol Reconhecido no Brasil inteiro Gente, pelo amor de Deus Famosíssimo Jair Cardoso Vai jogar no nosso time Vai jogar no nosso time Ele vai jogar Marcela Marcela Eu tô falando que ele vai jogar Já separou até o coco Ele vai jogar Ele joga um pouco Porque Muito bem São onze horas E o Marcos Ocanha Vai, ô Marcela Já conversou com ele? Eu não tive tempo Ele tem cinco minutos Que ele tá no estúdio Você não conversou ainda com ele? Era pra ter conversado Era pra ter conversado Entendi Ele joga Mas é capaz de não poder cabecear E tá com penteado novo Ele não vai despentear, ó Esse cabelinho estrela Esse cabelinho bonito Ele não vai Não vai Só porque ele é o dono da bola Ele não vai Estamos juntos No debate noventa e três Olha só Um emprego pra mãe Uma cesta básica Um ventilador Pra suportar o calor de Teresina Esses são alguns dos pedidos Que foram feitos pelas crianças Ao Papai Noel Através da campanha Papai Noel dos Correios E aí a gente pergunta O que fazer Quando as dificuldades da vida Acabam amadurecendo as crianças Antes do tempo Ouvindo os nossos queridos debatedores Sempre iniciando pela nossa menina da mesa Porque Quando se pergunta a alguém O que você quer ganhar no Natal Geralmente as pessoas pensam em si mesmas E o relato que nós temos aqui Nessa campanha Que é feita todo ano Os Correios fazem essa campanha Todos os anos As pessoas mandam cartinhas e tal Houve essa série de pedidos aqui diferentes Ventilador Emprego pra mãe Quer dizer Não eram coisas que beneficiavam apenas as crianças Mas elas estavam olhando para dentro da própria casa A gente fala tanto de maturidade De crianças criadas sem limite E o quadro que se apresenta aqui É completamente diferente Sim A pergunta é o que fazer O JR É involuntário Não tem o que fazer A dificuldade da vida Automaticamente Amadurece as crianças E nós Hoje Hoje nós temos a oportunidade De presentear nossos filhos De dar presente De dar brinquedos Hoje as crianças pedem iphone Hoje as crianças pedem tablet Mas lá é outra realidade Não adianta Eles vão pedir justamente o que eles estão passando O que eles estão vivenciando É cesta básica mesmo É ventilador É uma outra realidade Não tem como mudar isso É um coração de compaixão É um coração de dividir o pouco que tem É um coração onde as crianças hoje estão vendo A sua referência está passando por dificuldade Não vai pedir boneca Não tem como Isso Mas eu também creio Raquel Que isso é É muito pessoal Não são qualquer Não é qualquer pessoa que tem esse sentimento Esse coração Esse coração De querer dividir Esse coração de querer se preocupar com o outro Isso são São pessoas bem específicas Eu creio que Eu creio que essa Essa dor Que as pessoas hoje passam Principalmente no interior A gente que faz missões A gente vê isso acontecendo A gente vê Aprende muito As pessoas dividirem o pouco que tem Não tem egoísmo Parece que a luta Te faz ser mais humano Isso É uma coisa espetacular Pastor Marcos Ocanha Muito bom dia Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje Jotair Pensando nesse contexto aqui Você está falando na questão do amadurecimento das crianças Funcionando na questão do natal Ou seja A gente espera que as crianças colocassem a meinha lá na Pendurada Para receber Ou então olhassem debaixo da cama Alguma coisa assim Esperando receber um presente para ela Mas se nós pensarmos Um comparativo entre esse contexto que nós estamos vivendo No contexto bíblico Talvez as crianças do período Do período de Cristo Elas não esperassem outra coisa A não ser Alimentação A não ser por exemplo Fugir Ou os pais né Fugirem para o Egito De uma perseguição Empetrada por Herodes Como o menino Jesus foi Fez também Pensar na peregrinação dos 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 israelitas Durante os 40 anos do deserto As crianças que lá nasceram Nesse contexto de De escassez de alimento Elas não poderiam pensar outra coisa A não ser ter o alimento Eu não sei se Nós estamos pensando em termos de De um amadurecimento Ou Em termos de uma necessidade Porque eu acho que Mesmo que essas crianças Que estão pedindo aqui Por comida Estão pedindo para que possa ter Uma Alguma coisa para proteger A mãe do sol Ter uma cobertura Ter um lar Ter um teto Num contexto como o nosso Não surgir Um amadurecimento Mas surgir Uma necessidade Básica Fundamental A vida Num contexto Como o nosso Como que nós estamos vivendo Ou seja Nós não temos a oportunidade E elas compreendem Ou seja Elas não estão partindo De Digamos assim Eu vou fazer alguma coisa Para tentar ajudar meus pais Não Elas estão partindo Da necessidade dela Ela está com fome Ou ela está precisando De um teto Ou ela está precisando De alguma coisa Então Eu acho que ela enxerga A realidade ao redor dela E parte das necessidades Básicas delas Para serem supridas Isso Antes que alguma coisa Que não seja fundamental Para isso É Reverendo do Marco Tôs uma reflexão muito boa Uma reflexão diferenciada Eu penso assim A palavra em voga hoje É alinhamento Todo mundo usa essa palavra Alinhamento 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 Na verdade As circunstâncias Sejam elas quais forem Diante de situações adversas Elas geram esse alinhamento Por isso que eu citei essa palavra Elas geram esse alinhamento Para que de fato As coisas possam De alguma forma dar certo Eu acredito que é isso que está acontecendo Em Teresina Com essas crianças Como bem já foi citado aqui E acho que vem no molhado Continuar falando de qualquer outra coisa Esse alinhamento é necessário E isso não é só lá em Teresina Não acredito que você seja lá Não Isso é em todos os lugares Jardim Gramacho Vários lugares que as pessoas Passam por essas necessidades Até mesmo dentro da própria igreja Lúcia Verdade Se a gente tiver Tempo e paciência Para ouvir as crianças Você vai ouvir Poxa pastor Se você pode pedir alguma coisa Ah eu queria um ar-condicionado Para minha casa Queria uma geladeira Para minha casa As crianças estão Com emprego para o meu pai É necessidade que faz isso Pastor Eu creio que sim É a crise que a família está vivendo Eu creio porque a falta A falta Ela arranca muita coisa De dentro da casa Como alegria Como carinho Entendeu Infelizmente O ser humano Ele tende a essa situação É um pai Que não tem hoje para dar E fica em crise E aí Deixa de abraçar Nesse deixa de abraçar A criança sente a necessidade Da falta do abraço A necessidade do abraço Mas por que o meu pai não Ah porque o meu pai não pagou uma conta Então poxa Papai do céu Ajuda o papai a pagar uma conta Porque eu quero um abraço Eu quero um sorriso Então essa dificuldade Essa crise Todos esses problemas Hoje que nós vivemos É social Isso acaba fazendo com que as crianças Tenham a cabeça Lá na frente Elas estão pensando muito rápido As crianças hoje pensam muito mais na frente do que nós Entendeu? Isso é devido a evolução É para evitar atitudes insensatas dos pais Tentarem suprir uma necessidade que não seja básica a qualquer custo Sim Alguns pais piram com essa situação de não poder oferecer alguma coisa para o filho no Natal Claro que é uma imposição comercial É claro que é uma imposição comercial em cima disso Mas o pai se sente na obrigação Isso De prover alguma coisa para a qual ele não tem Aí faz dívida no cartão de crédito Ou faz outro tipo de dívida Ou então quando não pode fazer dívida Apela para alguma coisa que ele Mas a questão não é nem só comercial É puramente emocional mesmo Porque passa por toda uma cultura impregnada Não só no Brasil Mas em várias nações do mundo Então quando o pai Que não pode dar nada aos seus filhos Ou a ele mesmo ou a sua esposa Sobretudo a sua casa E ele vê os filhos Ele, a esposa Vendo as pessoas tendo Imediatamente ele sofre com isso E como foi falado aqui Não só o pai deixa de abraçar Mas às vezes o pai se torna Ou a mãe ou qualquer outro Até quanto violento Porque ele surta Como o senhor falou Ele surta Ele sai Ele não tem Não sabe como vencer aquilo Então qualquer coisinha É um estopim para uma discussão E isso vai Fazendo com que as crianças A felicidade involuntária Involuntária De alguma forma lute pela casa E que depois ele mesmo vai entrar em crise Poxa, por que aconteceu isso? A própria igreja pode promover esse ambiente Mesmo sendo um contexto religioso Sim, sim Mas a gente acaba promovendo esse tipo de ração Isso é uma reflexão importante Mas a criança Ela acaba Reverendo Pensando mais na frente Sim, sim Porque a responsabilidade dela Entre aspas Não é nenhuma Enquanto o pai está maquinando Está sofrendo Ela está ali Poxa, eu queria ver meu pai sorrindo Eu queria ver meu pai E esse amadurecimento Esse amadurecimento precoce Esse amadurecimento precoce Ele acontece devido a todos esses problemas sociais Que a gente encontra A dificuldade grande, mas grande mesmo Das nossas crianças hoje E de muitas delas vivendo em situação de risco Situação de risco Tendo coleguinhas que foram mortos Ou coleguinhas que sofreram algum tipo de abuso De violência em todos os níveis Isso tudo é muito difícil A gente está expondo a criança hoje A uma pressão social, emocional, espiritual Extremamente grande Então quando a gente lê isso aqui A gente diz assim Cara, o que que passa na cabeça de uma criança Que ela está pedindo uma cesta básica Entendeu? Se você perguntar É isso que eu estou falando Sim, sim Para o Natal O que você quer? Ah, eu quero um carrinho Eu quero uma boneca Eu quero um tênis Eu quero uma bola É o que as meninas e os meninos falam Dizem, não, eu quero uma cesta básica Olha a situação dessa criança Entendeu? Aqui essa menina Esse menino está sendo submetido Né, Pastor Márcio? Deixa eu falar uma coisa aqui Que me vê a mente agora A gente está falando de uma criança Que provavelmente esteja passando Por uma situação de... Não tem nada Mas os pais hoje Uma boa parte dos pais hoje Eles estão depositando nos seus filhos O rompimento de uma frustração Por exemplo Existem muitos pais que o garotinho Com 6, 7, 8 anos de idade Começa a jogar bola E ele joga a responsabilidade no filho Para o filho Tem que... Vai me sustentar Tem que dar certo Vai me sustentar É o meu colega com 11 anos Meu filho viveu nesse metier de futebol Pastor Luciano também conhece E existem pais Que o filho tem 11 anos E eles fazem de tudo Para aquele garoto poder ser Um grande jogador de futebol Para o garoto tirar ele Da situação E tem meninos hoje 11, 12, 13, 14 anos Que já ganham um dinheirinho Que o pai hoje É funcionário dele Isso é jogar uma responsabilidade O menino é escravo do pai Isso é jogar uma responsabilidade Sobre o menino Não só um garoto no futebol Mas uma menina que desfila Uma menina que, entendeu? Que é bonita Dança Que dança Então, você vê O pai está forçando um garoto De dois Que devia estar brincando Jogando bola Soltando pipa Jogando bola de gude Tem que treinar Então, você vê Que a nossa responsabilidade Com o pai é muito grande Os filhos de Francisco Deu certo Não deu certo Os dois meninos Sucesso, né? Bom, bom Estão aí até hoje O Francisco é recebido Por apresentadores de televisão Um homem de visão e tal Qualquer um que vê o filme Conta a história Ouve a história Os meninos passaram Os meninos passaram sufoco É lógico que a gente sabe Que a gente sabe Que pra ter sucesso Nessa área da música Ou do esporte Você não vai ter isso Sem sacrifício Não, sim Mas isto visto Por esse prisma Que o senhor está colocando Pastor Márcio Você diz assim Pera um minutinho Esse tipo de coisa aqui É uma exposição muito grande É lógico Na época da morte Do Michael Jackson É O Morreu Michael Jackson Vê o pai à tona O pai era isso Era opressor Era isso Era aquilo Uma série de coisas A gente sabe Que tem certas áreas Que não tem êxito Todas as áreas Se não tiver muito trabalho Mas estas áreas Que envolvem físico É uma coisa alucinante Isso aí Então é preciso Essa palavra Que o senhor trouxe Sobre gente Que tem um filho Na área de esporte A menina na área De modelo Pessoal na área De... Porque tem muita gente Dançando hoje Grupo de não sei o que Grupo de não sei o que Novela Enfim Esse tudo aí Às vezes você tem Uma hiperexposição Dessa criança Desse adolescente ali Ele não tem infância Isso Ele não tem mais infância Roubar a infância dele Quem está roubando É o pai e a mãe Deu certo A questão não é essa A questão é A responsabilidade Você coloca Sobre o homem dos caras Que meu Deus do céu Acaba Acaba Lá na frente Você vê que uma boa Uma boa parte Inclusive o próprio Michael Jackson Né Que você citou aí Uma boa parte Ah teve sucesso Mas o que restou do cara É o sofrimento Que o cara teve O Itrin Richo Se você for puxar O documentário dela Você vai ver As mesmas questões Porque a questão Não é o futuro da pessoa É depositar a responsabilidade Financeira da casa Nessa criança Né Eles colocam a expectativa Todinha É você O nosso futuro Nossa aposentadoria É você Com o advento youtuber Também Boa palavra Boa palavra Tem um menino aí Como é o nome daquele menino Marcelo Sete anos de idade Não Mas Marcelo Tá trabalhando com o que Que menino De sete anos de idade Que tá ganhando Um dinheirão Alguém pesquisa aí Pra mim Pois é Qual o nome Mas no Brasil Tá cheio também Muita gente Que os pais saem do trabalho Inclusive Pra comprar a câmera Sim Só viver disso Foi o mais Bem pago desse ano Isso Isso Esse menino aí Esse menino aí Quantos anos Tem sete ou nove Sete anos Hein Oito Sete ou nove Oito Você falou de sete a nove Foi Isso Isso Também ele fez aniversário Ele não tava contando com isso Ai Ai Imagina Agora vamos lá Pastor Luciano Isso que o senhor falou Não O Youtube Tá dando O dinheiro Rian Rian Toys Review Como é que é o nome dele Rian Toys Review Ganhou Vinte e dois milhões Sete anos É o mais bem pago O Youtube O meu inglês é britânico O meu inglês é britânico E o seu americano É do sul É o meu do sul Essa é pra sair O sotaque tá errado A pronúncia Não A pronúncia é do sul A pronúncia é do sul Do nordeste Cada lugar tem uma pronúncia diferente Não é assim É implicante E aí esse menino Quanto que foi o ganho desse? Vinte e dois milhões de dólares Este ano Aí acontece o que o senhor E ele está na lista da Forbes Não então Por exemplo No colégio que meu filho tá indo agora Tem uma preparação Pra youtubers Pra robótica Pra uma série de coisas Aí obviamente Porque você tem que pagar Um bocadinho a mais pra isso O cara me chamou pra conversar Só que ele se lascou Porque eu sou pastor Então ele pensava Que a minha visão era aqui E a minha visão era muito mais ampla E levou o meu filho Que é muito bacana Legal Nada contra Meu filho se quiser fazer Vai fazer Mas meu filho saiu encantado Pai vou virar um youtuber Vou ganhar muito dinheiro Falei Pô você queria ser jogador de futebol Queria ser o próximo Neymar Agora você quer ser youtuber Deixa eu te dizer uma coisa Minha filho Você tá muito cedo Pra tomar a decisão Cresce Então mas quantos pais Jota Porque os pais também Se deixam levar Eles se deixam levar Eles olham isso E dizem Caramba É minha chance Recebe uma reportagem Na Record Sobre as crianças No estádio Destruídos por causa disso Porque pega a criança Põe a criança E depois ela desaparece E ela tem uma crise gigantesca E ela não consegue superar Porque ela cresceu Com os holofotes De repente os holofotes Todos somem Quem tá preparado pra isso? Então eu acho que isso A gente precisa amadurecer muito E entender Que os youtubers da vida Os jogadores da vida 1% dá certo É muito perigoso É muito perigoso As meninas estão sofrendo bullying Meninos e meninas Porque resolveram Fazer uma foto Sensual Ou em Atos sexuais Acreditando que aquilo Ia ficar só entre os dois E o garoto foi lá A garota foi lá E colocou no grupo De WhatsApp E aí a pessoa Tem gente se matando Por conta disso Verdade Históricos de pais Que mudaram de estado E até de país Pra preservar a vida Dos seus filhos Diz por causa de um De internet Então internet realmente É um lugar Que os nossos ouvintes Tem que estar muito atentos Que a coisa não tá de brincadeira 11h51 Aliás tem um ouvinte Pedindo pro senhor Pastor Luciano Da hora certa Com voz de tiririca Como é que você vê a voz de tiririca? Não sei Abestado Abestado 11h51 E 58 segundos Deve ser isso O seu rádio Está no debate Noventa Olha só Uma pesquisa divulgada Por uma empresa De marketing Afirma que Um A cada três Funcionários De uma empresa Passam vergonha Ou irão se arrepender Dos seus atos Depois daquela Festinha de confraternização De fim de ano Sabe o que o estudo concluiu? Ele concluiu que Nas comemorações Um trabalhador Presta bem atenção Houve em média Durante a festa Um Houve em média Sete fofocas Um Um só Você imagina Quantos trabalhadores Tem lá 37% deles Dizem que também Já presenciaram Os colegas Sendo assim Afetuosos Demais Com outros colegas Durante a festinha lá E sem contar Aqueles que chegam Atrasados No outro dia No trabalho Ou ainda Tiram folga Os pesquisadores Apontam que Tudo isso Se deve ao fato De um ambiente Apresentar aquela Atmosfera mais Irreverente E aí a gente pergunta Você já passou Por situações Constrangedoras Em confraternização De fim de ano No trabalho E qual é o segredo Para viver O que nos diz Romanos 12 e 2 E aí eu vou ler A nova tradução Da linguagem de hoje Que diz assim Não vivam Como vivem as pessoas Deste mundo Mas deixem que Deus Os transforme Por meio de uma Completa mudança Da mente de vocês E assim Vocês conhecerão A vontade de Deus Isso é Aquilo que é bom Perfeito E também é agradável E aí debatedores Nossa menina da mesa Começando com a querida irmã JR Eu tenho Uma frase Da minha vida Né Que isso vai comigo Em tudo que é lugar Quem tem caráter Na luz Também tem no escuro Não adianta Uma festa Não vai mudar Quem você é Não é verdade Meu pastor Uma festa Não vai mudar O teu caráter Você só vai revelar O que você já é Né Você vai ter liberdade Para brincar Você vai ter liberdade Para sorrir Para se confraternizar Ah Raquel Mas fulano Fez isso e isso E aquilo Então é porque Ele já era Ele só revelou Na festa Quem ele já era Mas o fato De você Poder se confraternizar Com seus irmãos Com seus amigos De trabalho Não muda Quem você é Só vai revelar De fato Que já estava Oculto Escondidinho E assim eu agradeço A minha oportunidade No nome de Jesus Pastor Márcio Uma pergunta Que é forte Quem nunca Pagou mico Numa festa Poxa Acho que Eu pelo menos Eu pelo menos Mico Mico É um Não é isso Quem é esse mico É mico não Aqui nós falamos De pessoa que fala Mal da vida Do outro Pessoa que fica Afetuosa Demais Então Já era Assim cara Eu acho Eu acho que o cara Guarda Eu acho que o cara Fica guardando O ano inteiro Entendeu Para se revelar Na festa Para se revelar Na festa Essas festas E não é só de trabalho Não Às vezes festa de família Casamento No final No casamento de crente Aí eu me reporto Eu preciso me reportar A Bíblia Isso Jesus lá em João 12 Estava numa festa Será que a gente consegue Imaginar Jesus Naquela festa Fazendo rodinha Passando por debaixo Da cordinha Com os discípulos Entendeu Então se Jesus É minha referência Eu tenho que me comportar Jesus se comportou Como Jesus Em qualquer lugar Que ele foi Então o crente Ele tem Roupa Para isso Para culto Roupa Para aquilo Roupa Para não sei o que Tem linguajar Para isso Para aquilo Para o outro Ah não Mas eu tenho que Ainda são Ainda são Cara de Paulo Diz assim Eu tenho que me fazer Fraco com os fracos É o problema Continua fraco O problema é que Ele nunca foi forte Ele é fraco Eternamente Então Paulo Paulo diz que A carta romana Diz que assim O nome de Jesus Está sendo blasfemado Entre os gentios Porque você está vivendo Aquilo que você não prega E esse é o melhor momento Para você demonstrar O evangelho É nessas festas Ouvinte está dizendo aqui Não precisa ter festa Para alguém ser linguarudo É verdade É verdade A pessoa Só que eu acho Que o que está A pesquisa aqui indica E a Marcela Para ajudar a gente A entender isso É que a pessoa Tem mais oportunidade Ela não está trabalhando ali Ela está ali conversando Olha lá Tanta coisa para conversar Tem que falar Olha lá Viu a roupa dela Fofoqueiro no banheiro Ele está fazendo fofoca Sim Mas o horário do almoço Parece que na festa Nessa A coisa E vem à tona É porque tomou um aço Está sabendo o negócio Não sei o que Não é pastor Marcos Tem um ano todo de trabalho Olha o que ele Foi Ajuntando Ajuntando as histórias Eu não quero falar nada Mas Amigo oculto né Vai revelar tudo do amigo É isso Um ano todo Que viveu com o amigo Revela o amigo Amigo oculto? É Na hora do amigo oculto? Meu amigo É humilde É É tudo ao contrário É Eu não vou falar não Mas em abril Ele foi no banheiro Não vou falar Sabe o que era Mas tem gente que bebe O senhor está falando O pessoal Nessas festas aí Que tem bebida Fica alegrinho Não mas não é o povo Os crentes Que estão falando Não é Não A pesquisa é sobre crente Não A pesquisa é ampla Agora quando a pessoa bebe Tem gente que quando bebe Eu não sei Eu não sei O pessoal passou a Luciano Passou Perguna Perguna Foi a melhor indicação agora Entendeu? Porque é o seguinte É aqui O ouvinte está falando aqui Que é só tomar uma Que a pessoa A pessoa muda Só revela Ou a pessoa se revela Olha Na sua opinião Qual a opinião? Opinião Então Lembra daquela época Aperte o controle Eu não acho que a pessoa muda Eu acho que ela se solta Ela põe pra fora Aquilo que ela é O parafuso é frouxa É Entendeu? A frouxa o parafuso Ela põe pra fora Entendeu? Simplesmente isso Abriu a caixinha Isso Depois que a caixinha Põe pra fora É ótimo Embora eu não beba Sim No entanto Conheço muitos que bebem Não, não Não, não Aqui não tem não Não, não tô falando aqui não Ah, no mundo No mundo No mundo No geral No mundo No estúdio, gente É, não tô falando aqui não Então, existem situações Mas revela, né? Muito constrangente Mas na igreja está com refrigerante O pessoal solta Isso No final de ano Começa com um sorriso Com uma gargalhada Depois três tapas Nas tuas costas Ouvinte dizendo Ele se revela Ouvinte aqui dizendo Tem gente que trabalha O ano todo E nas festas Do final do ano Sai com o chefe Sai com os amigos Aí começa a fofocahada toda Na festa de confraternização da empresa No ano passado O irmão que é cristão Chapou no vinho Ele saiu cambaleando Na segunda-feira Foi um comentário Só diz aqui Uma de nossas queridas ouvintes O cara ainda vai falar que tá Tá na Bíblia É bíblico É, como tá na Bíblia Não, não se embriagar Tá claramente isso ali Muito bem Quero agradecer aqui Os nossos debatedores Participantes do debate Noventa e três Estamos juntos No debate noventa e três Muito obrigado Pastor Luciano Regis Um abraço, meu irmão Prazer estar aqui mais uma vez Jota Abraço aos meus amigos A minha igreja E quero mandar um abraço especial A minha esposa Sábado tá chegando Nossa aniversária de casamento Deus é bom, minha filha Obrigado por me aturar Esse tempo todo Missionária Raquel Lima Obrigado, um abraço Deus abençoe Obrigado, J.R. Marcela Os demais debatedores Quero mandar um beijo Pra minha igreja Assembleia de Deus Doutora em Cristo Um abraço Meu esposo Paulinho te amo Meus filhos Meus irmãos Um beijo a todos Reverendo Marcos Ocanha Obrigado, um abraço Meu querido J.R. Eu quero Externar a minha alegria Hoje De estar completando Vinte e cinco anos De casado Olha aí Parabéns Um abraço pra Débora Minha esposa Tá no trabalho O Israel trabalha Vivian Que passou direto No curso de antologia Tá de férias já Me dando trabalho agora Quando ela fica de férias Ela me dá mais trabalho É Então minha alegria Pro minha família Pastor Márcio Rocha Obrigado, um abraço Eu que agradeço J.R. Também quero mandar Um beijo especial Pra pastora Marisângela Meu amor Pedrinho que tá me escutando E a Júlia que botou aqui Raquel, viu? Ela botou aqui Só faltou falar o nome É Né? E todo mundo Que tá ouvindo J.R. É Todo mundo sabe É verdade Acontece Acontece Marcela Bastos Marcela é o seguinte Pergunta da nossa Ouvinte Ângela Eu gostaria de saber Onde será este jogo Em que estádio vai acontecer E manda um abraço Pra nós todos Aqui é nosso ouvinte Ângela Ouvinte Roseli J.R. J.R. Me informa sobre o evento Do futebol da rádio Local, data e horário Por favor Pergunto às nossas Ouvintes Vai ser lá no CFZ Que é o clube de futebol Do Zico Fica lá na Avenida Miguel Antônio Fernandes Número setecentos Lá no Recreio dos Bandeirantes A entrada Dois quilos de alimento Não perecível Se eu fosse você Eu começava a chegar lá Por volta de cinco e meia da tarde Toda, todos os alimentos Vão pras instituições Credenciadas Já sai de lá Direto pra essas instituições Que é um trabalho muito especial Que os craques da paz Realizam Com o apoio da noventa e três FM Todos os anos E esse ano Com esse timaço Que estará lá Olha o pastor Emerson Pinheiro Está treinando Treinando diariamente Pra estar lá Tá tudo certo Outro que está Não sei se está treinando Vou perguntar pra você William Nascimento Tá treinando? Eu acho que o William Nesse momento Está repondo As energias dele Não é agora Nesse momento Em todos os outros Mas o William Estará lá Confirmado O William Participando Do nosso time No nosso time aí Que já tem vinte craques Esse time É Pastor Carlos Pedro Pastor Fábio Serafim Pastor César Carvalho Pastor Fábio Nunes No gol O pastor Edson Da pastora Carla Regina Sérgio do Bocage O pastor Emerson Pinheiro William Nascimento O bispo Sérgio Nonato O reverendo Edson Nascimento J.R. Vargas O apóstolo Alexandre Macedo O bispo Jaime Coelho O pastor Alex Pinheiro O bispo Maurílio Luiz O pastor Luciano Regis O pastor Márcio Rocha O pastor Manuel de Matos O pastor Romulo Rodrigues No gol O pastor Jean Max Esses já estão confirmados Marcela Bastos O Samuel Soares Já respondeu? Ainda não É E ele me parece que ele Ele vai E o pastor Jaime Soares Pai dele que joga mais do que ele Joga mais do que ele Joga mais do que ele Falou que joga mais do que ele E nós vamos ter A transmissão Feita lá Lá Né? A narração do querido Cid Gonçalves Com reportagem de campo De Marcela Bastos E Mariana Menezes E no time das meninas Mas aí a gente tem A Vanessa Tanaka A Paola Carla A Eveline A Beatriz A Beatriz aliás Está empolgadíssima A pastora Cirlei Figueiredo A pastora Virginia Estevam A Exane Alves A missionária Raquel Liga Nós vamos ter mais Nós vamos ter mais E nós vamos ter premiações Também que você vai resolver O que vai ser Muito bem Minha gente Vamos encerrar o programa de hoje Voltamos amanhã Se Deus quiser A partir das onze horas da manhã Quer falar mais? Quero dar parabéns ao pastor Sérgio Luciano Por favor Olha aí Ministério Fortaleza Ministério Fortaleza Minha de São João de Leite Maravilha Deus abençoe Pastorzão Obrigado pelo carinho da audiência Esse povo de Deus maravilhoso Círio Gonçalves Está chegando Aqui na noventa e três FM E nós vamos orar juntos Agora apresentando Os aniversariantes Diante de Deus Orando pelos temas Que nós conversamos hoje Pela paz Pela graça de Deus Pela misericórdia Do nosso senhor E vamos orar De uma maneira muito especial Hoje também Minha gente Pela cura dos enfermos Temos orado por isso Todos os dias É assim que nós caminhamos Na presença do senhor Vamos orar também Para que Deus venha Consolar os que estão Com seus corações Enlutados É quando nós oramos Que nós somos instrumentos Nas mãos de Deus Vamos orar mais Minha gente Vamos orar mais Em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Graças te damos Por mais um dia Em tua presença E queremos te apresentar Pai Esses ouvintes Aqueles Que hoje se encontram Enlutados Entristecidos Pela perda De alguém Pela dor De uma enfermidade Pela ruptura De uma situação Difícil a ser enfrentada Pai nós queremos Te apresentar E te pedindo Que o senhor Console Que o senhor Conforte Que o senhor Cure Que o senhor Queremos colocar Esses casos Em tuas mãos Que o senhor Possa ajudar Intervir E dar direção A essas pessoas Intervindo em nossa nação Como no caso Das crianças Que nós falamos aqui Pai situações Tão difíceis Mas que o senhor Possa através Da maturidade Ajudar E que nesse novo Tempo que a nação Vai iniciar em janeiro Que haja melhora Para essa nação Pai te apresentamos Também O pastor Sérgio Luciano Que completa mais um ano De vida Abençoe pai Abençoe poderosamente Sua vida Sua casa Sua família Seu ministério Reverendo Marcos Que aqui está Abençoe de igual forma Sua vida Sua casa Sua família Seu ministério Deus glorifica o teu nome Nós te apresentamos Essas questões Com uma certeza De que tudo Vai ficar bem Porque o senhor Está no controle Em nome de Jesus Amém Que Deus Se abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 O que você Você acabou de ouvir Abençoe O que você Abençoe